Que dia lindo é esse, hein, minha gente? É para o nosso dia ficar ainda mais bonito. Nós vamos para Canidé de São Francisco. É lá onde ficam os cânios de Xingol, um dos lugares mais lindos desse mundo. Por onde passa o Rio São Francisco? Foi por lá também que Lampião andou. Ali perto onde fica a Gruta de Angico, onde ele e Maria Bonita morreram. E tem a usina hidrelétrica de Xingol, o Museu de Arqueologia. E é nesse lugar incrível que fica a Escola Municipal Santa Luzia, onde a gente vai apresentar duas peças. Uma, conheça a Lese, faça sua voz ser ouvida. E a outra, as aventuras de leitura. Você pode acompanhar tudo o que está sendo feito na Assembleia Legislativa pela TV Alesi. Ah, TV Alesi? E você conhece ela. Baixa sintonizar no canal. 48.2. Tá vendo? Vai ser bom demais, hein? É o que é o Teatro, Tia? É o Teatro, Tia. Teatro, é? É! Mas é o Teatro de Arcalese. Tia de Arcalese? É, Tia! É o grupo de teatro da Assembleia Legislativa do Estado de Sérgio. Eu gostei por causa que eles ensinaram que criança tem que brincar também. Cidadania é porque você tem que saber dos seus direitos e dos seus deveres. Ai, é! Aprendi a ser educada, aprendi a ser boa com as outras pessoas, ajudar qualquer um. Porque senão no futuro nós não podemos ter um futuro melhor. Passei eu bem quando cresci na minha vida. Tia, oi! Todo mundo tem que saber o seu papel na sociedade. Sabia? É! Que é pra poder reclamar, pra poder... Nem só ficar conversando com o outro. Ai, tem esse aquele que tem muito especialista! Ele tem que perder! Não, você tem que saber os seus direitos e os seus deveres! Vocês estão trazendo exatamente algo que faz com que seja despertado no educando. Poder descobrir um mundo que até então parece desconhecido. Tia, eu fiquei esperando que um super poder se concentra lá na Assembleia Legislativa. O que poder é esse? É o poder legislativo! Nós estamos vendo assim o encantamento na cara dos nossos alunos, porque é uma coisa diferenciada. Até eu estou assim encantada. Tia, eu só conheço tudo sobre cidadania. Agora só falta eu ir lá na Casa do Pobo, porque se é a Casa do Pobo, a minha casa também! É, é! Que legal! Você ainda conhece também? Ah! É!